Vamos nós, já tivemos e queremos pra mais Fernando Garcia, aquele assunto que deu uma baita de uma chacoaiada, todo mundo ficou assustado, ressabiados os marilienses a partir do dia 27 de abril, a polícia vem puxando o fio da merda, acreditava ter chegado ao carretel, a suspeitos desse atentado, não foram reconhecidos pela vítima? Não, não foram reconhecidos pela vítima, viu Rodrigo, o ex-secretário e atual chefe de gabinete esteve na central de polícia judiciária e não reconheceu as pessoas que estavam detidas ali, não sei se porque o carro passou muito rápido e os tiros foram efetuados e a pessoa já se escondeu, obviamente você não fica olhando pra uma pessoa que está atirando contra você, talvez para não cometer qualquer tipo de injustiça, o ex-secretário atual chefe de gabinete disse que não reconhece aquelas pessoas que ali estão detidas. A realidade é que a Delegacia de Investigações Gerais, que agora temporariamente está sendo chefiada pelo experiente delegado José Carlos Costa, desencadeou uma operação, justamente uma operação especial com foco nesse crime que aconteceu, neste atentado que aconteceu contra o secretário. No endereço aqui na cidade de Marília, a polícia apreendeu 120 cheques e deteve essa pessoa que foi levada para a central de polícia judiciária. Na pequena cidade vizinha, na cidade de Oriente, em dois endereços, a polícia localizou armas de fogo, localizou um revólver calibre 357 e uma pistola calibre 45. Essas armas e essas pessoas também foram detidas e levadas para a delegacia. Elas foram submetidas ao reconhecimento, reconhecimento que deu negativo para as investigações. Essas pessoas que estavam com a arma, elas pagaram fiança e foram liberadas. Todos estão sendo investigados, Rodrigo. E agora a polícia trabalha também com outras linhas de investigação, mas é um caso que está sob sigilo e por isso a polícia não passa muitas informações. Inclusive as identidades dessas pessoas detidas sequer foram reveladas para a imprensa. É tudo muito sigiloso. A polícia simplesmente disse que essas pessoas foram detidas e o que foi apreendido com essas pessoas e também que elas não foram reconhecidas pelo atual chefe de gabinete aqui da cidade de Marília. Portanto, a investigação prossegue. Parecia que estava, né, Rodrigo, para a conclusão, parecia que estava ali para a identificação das pessoas que teriam praticado esse atentado, mas isso não aconteceu.